O Rorazzo apresenta Acrobatics Acrobatics, essa foi boa Acrobatics 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 É assim mesmo, Pedraga? Fala com o som do T antes É É porque eu tô falando o som do C antes do T Então fala aí Acrobatics 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 do Pedroca, meu querido O Pedroca fez uma corridinha acrobática E assim, corridinha do Pedroca Eu tenho que ter medo O Pedroca é meio sem noção Com as coisas Menino meio empolgado Menino meio empolgante Então deixa o like, inscreva-se no canal se você não é inscrito Se inscreva-se no canal do Loi, você vagabundo tá na descrição Editor e outra Confessa se você tá no canal novo, canal novo ou canal véi Esse aí que é o canal novo Se você tá achando que tá no canal véi, não se inscreve Então se inscreve se você não for inscrito Entendeu, Loi? É isso aí E deixa o like também, né? É, porque muita gente assiste os vídeos do canal novo Acha que tá no vídeo do canal antigo Aí não se inscreve Exatamente Tem que se inscrever aí, meu irmão Se inscreve aí Porque esse aqui é o canal novo Só de foto horrorais Isso aí E feliz ano novo, né? Que dia que tá saindo esse vídeo aqui? Domingo de manhã? Ah, não sei se é domingo ou não sabe Ah, já virou o ano já Já virou o ano Já estamos no ano que vem Mentira, feliz ano novo pra todo mundo É nóis Mais um ano de foto aqui pra nóis Carro bosta, hein, véi? Pra que não vira Quem é que esse carro aqui não vira aqui? Quem que fez essa porcaria? Ó, mano, esse carro aqui... Ai, ai, ai Quem? Esse ratinho Eu não posso nem falar, né, véi? Porque o ratinho é bom nas tonagens Ó, véi, esse carro aqui era os apelão, né No Ford Horizon 4 É, só que nem tem que ele ver Foi nerfado, véi? Ó, véi, o Ford é foda, né, véi? Na moral O único que não foi é esse que eu torti No Ford de 2005 Esse carro aqui era bom A Evo também foi nerfado Nossa, a Evo tá muito ruim, véi Ah, 599? É, tá muito Que merda, hein Que merda, hein, lógico Eles nerfaram muito carro, véi Eles nerfaram muito carro Só que daí Os caras tiraram uma Evo E veio uma sexta elemento É É, vai sempre ser assim, mano Vai ter os carros que você é apelão Aí eles vão tirar Vai aparecer Afinal da Evo ainda, assim Comprar a coisa com 4 Tá ruim, mas assim Ainda aceitava 440 Só que Faz muita curva, né, véi? A Evo não A Evo não tava fazendo Com tanta curva No Ford Horizon 4, não, véi Não, mas aí E tem a sexta elemento Que faz muita curva É, a sexta elemento É no lugar dela Porque, pelo amor de Deus A bichinha faz tanta curva Que você até ela custa Tanta curva que ela faz Vai, Pedrago Olha ali Eu vi, Lipe Vagabundo, rapaz Olha que safado, véi Eu tô seguindo o Pedrago Eu não sou bobo, véi Bicho vagabundo Nossa Que isso? O Lloyd O Lloyd te regaçou Eu tô de prova Eu não, mano Eu errei o pulo, véi Foi você Foi o Santista Foi o Lloyd Santista O Lipe é safado, véi Pô, sacanagem Eu vim, Alisson Qualquer coisa Eu pego a minha câmera aqui Que eu vou processar Olha o Pedrago Que é menor Não, mano Eu tô pulando quietinho Aqui de boa Filha da E o Diego Quem que foi? Passa aí em cima do seu avião O BVD Eu quero passar O BVD tá Vou pegar ele Vamos lá Pega ele Não, eu quis passar Debaixo da ponte Pra não bater nos aviões Que eu ia saber Se esse avião quebra ou não Não é que eu quis arriscar Vou passar por cima de alguém aqui Nossa, meu carro Deu uma Uai, que porra é essa? Oi, oi, oi Oi, oi, oi Ô, Lipe Ô, na moral, hein, véi Ou tu faz a culpa Tu não faz O Diego Atirica Acho que tá meio perdido Eu tô na céu Eu tô no meu habitat natural O GPS tá desligado hoje, Lone Hã? O GPS tá desligado hoje Eu tô percebendo isso aí O problema é que eu tô igual o Bob na trás aqui Eu quase fui virar pra direita ali Seguindo alguém Então, Maria, vai para as outras aí O que que dá? Pois é, tá vendo? Dá ruim, hein Ai, ai, ai Interessante, Pedro A corridinha Gostei, hein, papai Ainda tem muito mais por vir ainda Pode olhar aí Tem muita coisa Meio-dia Meio-dia Se não fez nada hoje Não faz mais, não Olha, tem gente aqui Põe de certinho Ah, moleque Ah, moleque Ah, moleque Segura Na mão de Deus Segura Na mão de Deus Os caras estavam falando Os caras estavam falando lá no Eurotrupe Mas é o Pedro Bino Eu vou ler Eu vou ver os comentários Depois lá Galera, bem Bem lembrado aí do Manoloid, mano O canal Zóio Game lá, né Que é o que a gente sempre Trazia só os forças Lembra que eu falei Que eu criei esse canal aqui Justamente porque eu quero trazer jogos diferentes lá Tá saindo lá, mano Então se você não viu ainda lá Sai o... Eu não sei até o momento desse vídeo aqui Mas eu já gravei 3 vídeos de Eurotrupe E 3 vídeos de BNG Drive E em breve Vai ter Eurotrupe Online E BNG Drive Online, mano Vai ser da hora, mano Já tô trazendo outros jogos lá No Zóio Game, tá ligado? E aqui não Aqui é só Horizon Mas eu pretendo trazer o 3, o 4 Eu vou trazer de tudo, mano Não vou ficar preso só numa série, não Caralho, vai ver o que tá? Ó, velho, é porque eu não consigo fazer uma culpa aí, não Mas a galera gostou, não gostou do Eurotrupe? Gostou Os comentários positivos, velho Todo mundo elogiando lá Eurotra que é mó da hora Ai, aqui ferrou, mano Aqui é o jogado da sorte Ai Deixa eu bater na água Olha, Lloide Perdeu o cheque? Não é que não Ah, não é que não É, na porta É voltando, velho Ô, Pedro Apagavo Entendi o Lloyd, não Se entregou É, porque você vai ver Ih, o rato Foi de vez Do nada, eu viro a cena abduzida Ali, precisa de energia Feito de pino O cara fica exploração do trabalho lá, mano Fazendo carregar saco de cimento lá Caralho, dinossauro Escurão, mano Ficou muito no sol Toru Toru, pê Caraca, pior que ele tá mais escuro mesmo Que estranho Nossa Tem um igual é de morder Toma cuidado Tá no sol, pô Caralho É, ele toscou, é dinossauro É 3 milhões de anos, né, mano No sol ali Nossa Que droga Eu achei que o dinossauro tava do outro lado Cara, ele ia passar por debaixo dos bracinhos dele, mano Que ele é bracinho É, pois é Tu passei debaixo dos bracinhos dele Ele não quebra, não Quebra? Quebra, não Dinossauro, não É uma parede, meu filho Tá bem que eu passei nos braços, não É da rua Que a máquina que conta pra ele Eu fiquei na dúvida, véi Se ia pegar ou não Quebra, não Fala nisso Eu quero assistir um filme hoje, mano Aquele King Kong Godzilla É bom aquele filme? É do Godzilla? É, ou é ruimzinho Godzilla vs Kong? Não sei, não assisti Também não assisti Eu assisti o King Kong normal, véi É bom Pode ver Achei muito doido ele quebrando a boca do Tiranossauro Rex Quem? O Kong, não No filme do King Kong Eu nunca tinha assistido não Eu assisti na Globo Eu assisti pra trás aí E ele contra o Tiranossauro Rex Sabia, não? É, tem uma parte lá que parece Os quatro Tiranossauro Rex Sim, que é tentando Matar a mulher lá E ele, ele vai lá e Bicho, é foda Que isso? Eu não vi esse filme também, não Nem sabia Você não viu, não? Que isso? O King Kong você nunca viu, não? Não, acho que não Esse filme vai fazer 17 anos Ano que vem Caraca, mas já? É muito bom É 2015 Ah, bati na árvore também Nessa merda aqui, ó Bati na árvore também Agora eu sei onde que vai Viu? Ah, vai, bó Eu não bati nenhuma Ah, pra reconhecer o meu trabalho Essa corrida demorou De quatro a cinco horas 4 a cinco horas, mano Então deixa nos comentários aí, galera O que vocês acharam Até o momento E ela pulou uma vez E aí eu tive que recriar Nossa É foda, velho É foda, galera Tem que dar valor Mas depois que a gente pede pra vocês Dar um like aí Dar um comentário Eu coloquei ela numa parte Em céu, assim E aí tinha uma parede invisível Aí pulou a corrida Não dá pra passar É, tive que fazer tudo de novo É na parte mais pra frente aí Que essas pirâmides ali, ó Que tem do lado Elas tem parede invisível Né E aí se passa por cima delas Mesmo se passando por muito Por cima delas Ainda bate na parede invisível Sacanagem, velho Na moral O bicho cria o negócio todinho Ele é da hora, imagina Eu gostei da corrida Ela tá bem dinâmica Mas lá tem os momentos de acrobacia Tem os momentos que é de corrida de boa Sim, você vai ver agora Eu dei mais pra frente na ponte É aquela parte lá Que só pode voltar É, é só retroceder Não reposiciona o carro É Meu Deus, meu Deus Olha o que me espera ali Isso aqui ficou bonito, hein Você é louco Só retroceder, né É É É É É É É É, você não buga também Ai, ai, ai Tirando o zóio Não pode suzar tirando o zóio Oh Santista Ano novo tava chegando Já tomou banho Hoje ainda não Tem que Tem que entrar O banho tomado Hoje ainda não Tem que avisar pros caras Que eles não sabem Que banho é só no sábado Tem que avisar É, meu Eita, Luiz, vem pra ele Tem que ir na manha Porque aqui, às vezes, tem umas curvas E tem que ir devagar Mano, muito pique GTA Ah, isso aqui Essa aqui é mesmo Coloquei as pistas laranja Pra lembrar a Hot Wheels Pra você na cidade Tem como trocar a cor, Diallo? Tem 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 uma outra parte mais pra frente aí Que ficou da hora Pô, podia ir parar aqui rapidinho Pra tirar uma foto, hein Pô, eu não consigo Não dá sacanagem Já tirava a foto Já a print de novo Ela é bem grandinha até aqui É Ai, Jesus Eu consegui Por pouco Eu vou tirar a foto Zóio, para Faz a posição da foto Lloyd de frente Muda a câmera E tira O print da tela E depois você edita Não dá Não dá não, velho A qualidade não fica a mesma coisa não Ai, meu Deus Foi mal, Pedro Mas você conseguiu ainda É, eu consegui ainda Ui, ui, ui Vou cair, vou cair, vou cair Tá bem, bem embaladão Com medo ali de dar Ai, Jesus Menino Aqui tem que ir embaladão também Aqui embaladão? É É É porque se você vai muito devagar E você cai capotado, né Vamos saber aí Cara, é da hora, mano Gostei Ainda tem mais Tem mais nessa pegada assim? É Agora foi de boa Não buquei não É que É, mas Na segunda vez é a mesma Que é agora Porque Você vai na aprovação ali Ai tem umas curvas Bem fechadas ali Ai tem que fazer Bem de boa É Pra primeira vez Até que eu fui bem É, foi bem Foi bem Você caiu só uma vez, né Foi O Zóio tá pegando as manhas Nessa corrida Eu nunca fui bom Mas no GTA Eu sempre passava a peso Mas corrida É ainda mais fácil O negócio O negócio ali Não é Você fazer mais rápido É você fazer com calma Fazer de boa Porque se eu vou tentar fazer na formação Você vai errar e vai cair Mas você vai perder mais O forte É que eu fico ali Mais pra ser uma Ali eu fiz mais pra Ser um skill test Não pra passar tão rápido Assim Igual aqueles 5 pits Que tem É bom que muita galera Também É Ferrari, o senhor tá andando em Pedroquinha É É Agora tá aí na frente O que a gente vai passar Pra ver aqui Como é que é O que a gente já passou Aqui é voado? Aqui é voado, Pedroquinha? É Aqui é rampa Aqui é Porque a gente só Tá passando por cima Até onde a gente já passou Ah, que da hora Ai Nossa senhora Quatro Perdi o check É o outro check Pois é Agora eu entendi E aqui que a gente acelerar tudo? Não, ainda não Não, o negócio de acelerar tudo É só no final No final de verdade É 99% Olha que da hora A vida aqui de cima Que é a rampa No meio da floresta Parece um filme Parece a Hot Wheel Tem que ir pra direita Tá usando Direita ali É O Floyd quando fez ali Ele confundiu os caras Eu passei reto Passou reto, velho? Passei Sua cara É, coisão Essa parte aqui é da hora Caramba, que decidão Nossa, a ponte que da hora, velho Caramba, que corrida top, velho Olha que doideira Fez retinha E os cabelo que é pra direita aí É, tem que ir dando trabalho A gente passa rapidinho, mas deu um trabalho Passa rápido Ah, tá Olha isso Olha isso Os caras voando Nossa, velho Que fofa dessa ponte Na moral Essa ponte da hora, né? Na, na corrida toda Galera, deixa aí nos comentários aí, mano Na moral A nota que vocês dão pra essa corrida aí Eu achei sensacional, mano Sensacional Eu acho que de acrobática que eu andei até hoje Eu acho que é a melhor, não é não? De acrobática Assim é a mais da hora Ah, mano Eu sou suspeito de falar Porque, velho A corrida da galera toda, mano É tudo boa Porque, tipo assim Cada uma tem um Um toque especial De um jeito, mano Não é igual Cada um tem o seu Como é que fala? A sua marca, né? O HSP As corridas dele É só no ar É Depois de jogar É só voando A do Pedroca É mais A do Pedroca É mais assim É mais corrida Com mais É mista, né? Os dois negócios A do HSP Quando não é voando É aquelas Que nos Xbox One Não entram É, exatamente Os Xbox nem entram Com corrida Xbox One É porque faz muita coisa, velho O Siri Ele coloca Muita parede Não, você tem que ver A corrida Hot Wheels dele, velho Quando ele tiver Você vai puxar Você vai ver Como é que é a corrida Hot Wheels Doideira Ela é toda feita no alto No ar E ela tem parede Na corrida inteira, velho Mano Eu não gosto muito Nesse tipo de corrida Mas a paciência Que esses caras Tão pra fazer Isso é outro rio Deve ter umas corridas Da hora Dos gringos Não tem, não? Tem Você tem Mas que dormindo é melhor O Lange Dá uma refreia Dá uma leve freia Sim, eles fazem bastante também As pistas da Fórmula 1 Mas não fica da hora Tem uma que eu vi Do gringo Uma pista de drift Ficou perfeita Até a Monaco também Eu não gostei muito não É porque Tipo, o carro desliza muito não Parece que a gente tá numa só Porque a gente tá em cima do ferro Ah, é muito estranho Ah, não era aqui pra acelerar tudo não, né? Não, bem no final Mas deu bom, hein? Mas deu bom É, deu bom Eu nem sei se vou chegar no 99 Aqui eu fiz colorido Pra ficar mais bonito É porque já tá 96 Por isso que eu... Ah, tem Vai onde vai? Eu errei, errei, sei Eu copotei ali Aí tem que acelerar Então acelera aqui Lloyd, eu acho que nosso carro Não vai passar no início do salto ali Eu nem acho Eu acho Ai, é aí Ô, mano, me pegou uma coisa aqui De sacanagem Essa pocaria aqui, velho Carreirinha Aí vai para os caras capotarem Podia dar para dar restato Ah, vai bater na pocaria É, eu falei Acho que não vai subir Não, subir só Rosário, tá vendo uma rampa roxa ali pra frente? Então, depois dela tu pisa Pisa tudo Até o direção próximo Cheque pode Vai E depois tem esse cheque aí, ó Vai Eu buguei Meu Deus do céu Eu buguei Ih, bugou Pera, pera, pera Tem que pegar a red Ah, se Deus Não, agora não vai, não é É Eu troquei atrás assim Eu acredito É, a gente vim pra cá É, a gente vim pra nós É, mas ali já era o final Era só a rampa ali Cai na estrada ali Pular naquele buraco ali Resolver, papai É, já era o final É, o carro não tá trazendo tudo mais pra frente não É Aqui, galera Ele já tinha me avisado já esse trechinho Poderia acontecer Mas já tava o quê? Quantos por cento de corrida? 99% Era só pular ali e chegar na linha de chegado Mano, corrida Eu consegui terminar Corridinha muito boa Deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito Se inscreva no canal do Lloyds Vagabundo Muito boa, Pedro Valeu e fui Tchau 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 Tchau